Eu vou me apresentar, sou herói desta canção Minha princesa vou resgatar Peguei meu filão, para encontrar o castelo Eu já tenho a receita Eu sei que numa missão preciso sempre seguir à direita E aí meus amigos do Youtube, beleza? Bom, eu tô aqui mais uma vez com esse jogo Deixa eu dar um ask aqui para explicar Bom, esse jogo é um jogo brasileiro, né? Ele foi criado pelos irmãos Castro Tem um canal aí, os Castro Brothers, né? Em parceria com uma desenvolvedora de jogos Bom, o jogo é BR, então... E ele foge um pouco dos paradigmas Ele é um jogo arcade, né? Em duas dimensões E é um jogo cantado, conforme você vai jogando O... O Castro lá Eu não lembro o nome dele Um dos irmãos, né? Ele vai cantando Na verdade, ele brinca e zoa com os próprios clichês De jogos antigos, né? Jogos em arcade Então, bora dar uma conferida aqui Então, nesse jogo, no caso, eu vou falar menos, né? Porque a gente tem que ouvir a música do jogo Porque... Para entender e ficar... Entender a história e ser mais bacana Eu vou falar menos... Eu vou falar menos... bacana essa brincadeira que eles fazem é tudo rimando eu devo pular agora com toda precisão se cometer um deslize eu vou dar de cara no chão que caminho tranquilo quase não há perigo mas só porque falei à frente vejo um inimigo ai merda umas cobras gigantes minhoquinha aqui sai fora isso me deixa confuso se bem que elas vivem aqui e eu é que sou um intruso vejo a frente uma estátua parece ser armadilha terei que usar meu escudo se quiser seguir minha trilha ela soldou uma flecha só pode ser peitiçaria até onde sei as cobras não escutaram engenharia não mesmo parceiro eu não posso olhar para trás porque tipo só posso andar em duas dimensões né bacana cara esse jogo é muito legal lá tem umas passagens secreta tipo sonic tá ligado e aí a minha frente pelo abismo eu vou passar algo muito estranho achei que estivesse no nível do mar sou um bravo guerreiro mas tudo mais que eu tente eu sempre me machuco quando encosta em uma serpente vixi vixi mano essa plaquinha quer dizer que se eu cair eu morro é mario agora né tem aquele check point assim algo mais adiante rouba minha atenção eis que vejo flutuando um pedaço de chão será que estou perdendo a serridade ai merda e eu desafio ainas vez da gravidade haha eu fico brasileiro que se cobra aqui mano deixa eu ver se tem para o caso como se não bastasse vejo que está mais além outra plataforma que voa mais Esta se dói também Sim, sim. Opa! Olha só! Zafados! Errotei a serpente E arranquei o seu couro Só não entendi Por que ela comeu uma moeda de ouro? E sobra a procura Sigo notas achando Lá e cá de sol A sol estou me familiarizando Ah, legal! Ele fez um trocadilho Com as notas musicais Opa! Chequei embaçado, hein? Entendi Entendi, pega a moeda, pega aqui Redobrou mesmo Isso vou pular mesmo sem ver Se é um precipício Então tá, né? Não tem nada pra cá Ah, bacana! Posso ser a primeira parte aqui Jogar mais um pouquinho Eu não sei se eu vou trazer todo esse jogo Na verdade acho que só vou dar uma conferida nele Pra vocês verem como é que é o jogo Eu sigo em frente Em busca da princesa Mais um clichê, né? Eu tô em busca da princesa Como toda a maioria dos jogos Antigos Na Nintendo, né? Tinha muito disso Colinas não tão verdejantes A outra era verdejante Isso aqui é não tão verdejante Ah Estou um pouco confuso Não sei quanto tempo passou Foi só piscar nos olhos Que tudo mudou Sei que coisas estranhas Só correm nesta cruzada Mas não estava esperando Esse céu mudar do nada Vejo um novo inimigo Que chama a minha atenção Corpo de serpente Batos de dragão Logo nessa aventura É certo pressupor Que os inimigos ficam mais fortes Quando mudam de cor E para o alto Parece ser o jeito Espero que o ar Não fique rarefeito Essa queda é bem alta Não posso mais voltar atrás Se eu tiver esquecido Algo faz sentido demais A princesa está longe Não há muito o que fazer Queria chegar mais rápido Mas não sei como correr Nossa, um artefato Parece uma obra mínima Só pular sobre ele Que ele te arremessa por cima A jornada é penosa Faz eu me sentir mal Ainda uso roupas pesadas Nesse calor infernal Peguei um negócio aqui Que eu não sei o que que é, mano Olha, tinha uma nota ali, mano Essa encoragem Ecoa um dentro de mim Embora enfrente o perigo Vou lutar até o fim Ha, que troll, mano Eu vou entrar Sem medo nesta gruta Se houver perigo Não vou fugir da luta O sol é forte E o clima é muito quente Mas é só o começo Há muito chão pela frente Eu fui pela esquerda Não sei se as regras permitem Mas valeu a pena Pois agora encontrei um eterno Minha cidade leste Toda a luz do sol Mesmo com o calor Canto o som no rosto Vejo blocos que voam Já não é mais novidade Isso é um desrespeito As leis da gravidade Serpentes que deixam itens Por mero capricho Que estranha a dieta Desses bichos Uma bola de fogo encontrei Uma bola de fogo encontrei Como não se meia Também não sei não E já que não me queimou Também Vou guardá-la Pra atacar alguém Parceiro Tira esse óleo do seu coração Como que eu Ah tem que carregar Quem deixou a bola de fogo ali Eu não sei Mas esse poder Eu carregarei Pode ser complicado Mas não jogarei toalha Suspeito que a solução Vai nessa jornalha Isso aí, suspeitou e acertou Sobre do esperto E resolvi a charada Só não sei como o fogo Vence após esquecer do nada O inimigo está longe Mas não devo me abater Para que giro posso usar meu novo poder Ih, eu caí Agora não dá mais pausar não, mano Foi mal Vou matar esse aqui com o meu fogo Vamo lá Eita Fogo contra fogo, otário Ai merda Uh Aprende com a vida Que numa batalha só vence Que junta muita coragem Com habilidade circense Sou imprevenido Mas às vezes Empoerente Uso tantos equipamentos Só para enfrentar serpentes Pois é, né parceiro Sou bem valente Pra mim nada é muito difícil Mas ainda bem Que não tem mais nenhum precipício Putz Perdi uma nota ali, mano Tch Não sei como fazer Para pegar aquilo ali, não Deixa eu tentar entrar aqui Deve ser aqui, ó É sempre legal É sempre legal Encontrar algum tesouro E bem melhor Se forem moedas de ouro Hehe Podem passar dias frios Ou podem passar dias quentes Eu irei atrás da princesa Sempre com unhas e dentes Hehe Ai merda Ah, tem uma fornalha aqui Não dá pra correr nesse jogo Hehe Vejam outra fornalha Mas já sei o que vou fazer É só usar a bola de fogo E algo vai acontecer Ora isso é estranho Não aconteceu nada Será que essa fornalha Está quebrada? Hehe Compreendi agora Tudo faz sentido Tem mais de uma fornalha O mistério já foi resolvido Opa, moedinhas Beleza, falta uma que está ali em cima Calma, não é possível Isso não é normal Novamente tudo continua igual Sim, agora deu certo A pontinha e seu despeito Não era só uma fornalha Foram três Hehe Bacana, vamos ver o que vai acontecer agora Passei? Passei? Tava um próximo mapa Fortaleza Peçonhenta Eu cheguei no castelo e estou confiante Que posso encontrar a princesa em qualquer instante Ou não, né parceiro Olho para o céu e me espanto Como pode acontecer O céu ficou claro de novo Sem sequer anoitecer O céu ficou claro de novo O céu ficou claro de novo O céu ficou claro de novo Acho que estou vendo coisas Temo estar muito cansado Essa cobra invadiu O guarda-roupa de soldado O guarda-roupa de soldado Tenso Achar a princesa aí dentro Talvez seja tenso Vixe, dá para passar ali Para me afastar de todo mal Hahahaha Fico atento e nunca pestanejo O inimigo pode surgir num lampejo Ou não Vivo por cima Foi uma grande ideia Seria aplaudido se aqui tivesse plateia Merda Rai lá embaixo, atalho Não importa a altura Eu terei sempre a certeza De que encontrarei serpentes Mais proeza Enquanto isso Vejo uma escada frente Que está sendo vigiada Por mais uma serpente Encarar diversas serpentes É um trabalho duro São capazes de lidar O coração mais puro Droga Outra estátua Daquelas que soltou flecha Tenho que ser muito ágil E achar uma brecha Mas se correr perigoso Meu escudo É merda Com ele posso me proteger de tudo Eu não acho a princesa Mas isso não me desanima Vou seguir minha busca Indo cada vez mais pra cima Eu irei prosseguir esta canção Ficando cada vez mais longe do chão Vixe mano Cobra cospe barril mano Lembrei de Donkey Kong Do Atari Onde ele tá ligado Vamos enxergar Esses tocos parecem Fazer parte de uma engrenagem Posso me transportar Com eles Esse é uma vantagem Ah mentira mano Vou seguir o filme Nessa jornada desconhecida E ela se resume Praticamente a uma subida Eu já derrotei Tantas serpentes Nessa vida Que posso ser chamado De ou serpentecida Algo nesse castelo Me desconforta Ele é imenso Mas não tem nenhuma porta Esse lugar é bem alto Nunca vi nada assim Por mais que eu suba Não chego ao fim Eu não sei aonde vai me levar Este trajeto Se por lá posso morrer Então é melhor ficar quieto Eu cresci na planície Não nego minha origem Mas mesmo estando bem alto Eu não sinto nenhuma vertigem Mesmo que eu seja provado A todo instante Minha honra é mais forte Que diamante Eita Essa é a bichama É mãe Subo, subo e subo É uma batalha contra a radica Evito olhar para baixo Pois dá um frio na barriga Nesta plataforma Não posso ficar só parado Melhor desviar das flechas Senão serei derrotado Pior que minha vida está acabando mesmo Pior que minha vida está acabando mesmo As armadilhas são muitas O perigo só aumenta Mas só flungam valentinho Enquanto o bloco se movimenta Nossa, ali não tem onde, mano Merda Morre Opa Vida Vai voar 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 Caraca, cheguei no céu, mano Ah tá Acabou a fase Nenhum boss ainda Eu quero enfrentar um boss Será que vai ser agora? Bacana, bacana, vamos lá Opa, tá sem música Vixe, mano Merda Merda Eita Ah Nossa, não posso chegar perto dela? Nossa, que roubo, velho Ai Posso jogar fogo, né? Ih Toma, otária Ah, agora posso bater Caraca Caraca, é difícil esse boss, hein, mano Vixe Opa, aqui Aqui tá de boa Toma Fica esperta Uou Toma foguinha pra ficar esperta Opa Morre, otária Morre, otária Ih, ficou vermelha, tá brava Ah, para tio Agora Agora ela vai se enterrar Ah, mentira, mano É o puto Ai, caramba Ah, eu vou morrer Tô Tô com meia vida Será que eu consigo matar essa... Essa vaca aqui? Puta merda, agora ferrou Eu acho que eu vou morrer Eu acho que eu vou morrer, mano O ruim é que ela... Ela vem três vezes, mano Quando tá vermelha, embaixo da terra É uma cobra, é um tatu Essa bosta aqui Pulei Aê Taca o foguinha em mim, otária Agora você morre Não é possível, mano Jararaca do inferno Morreu Cadê a princesa, vagabunda? Ah, só me deu moeda só, mano Sério isso? Morreu Esse castelo não aprisiona humanos há 370 dias Ha, coitada, mano E a viagem prossegue Bom, pessoal, então o jogo vai ficando por aqui Eu não falei muito, né? Porque... O interessante desse jogo é você ouvir o... O cara cantar Cantar enquanto você joga Bom, então foi isso Se você gostou daquela curtida Que ajuda bastante Se inscreve no canal Dizendo esse vídeo na playlist Compartilha mesmo o clichê que todo mundo fala Então é isso, obrigado por terem assistido Valeu, até a próxima E até a próxima Tchau, tchau